Fala pessoal, beleza? Aqui é o Felipe, então sem demora, vamos lá! Durante o Sermão da Montanha, Jesus estava ensinando sobre vários assuntos, e entre eles, sobre vingança. E no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no versículo 41, ele diz Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Essa frase tem um significado histórico muito profundo. Agora imagine você, no antigo Império Romano, onde existia uma lei que se um soldado estivesse carregando um fardo pesado, ele poderia mandar qualquer judeu carregar aquele fardo para ele por até uma milha. Uma milha equivale a aproximadamente 1,6 quilômetros. Ou seja, se você estivesse passando, fazendo qualquer coisa, indo para o trabalho e etc, Se um soldado viesse até você, ele podia te obrigar a carregar a bagagem dele. Como não podia negar, teria que parar o que estivesse fazendo e obedecer a ordem. Foi no contexto dessa lei romana que Jesus ensinou que, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Agora imagine os discípulos ouvindo isso na época. Com certeza não soou como uma música para os ouvidos, não é mesmo? Mas esse é o Evangelho de Cristo, mostrar a diferença, principalmente ao seu inimigo. Pois o próprio Jesus também disse, Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Mateus 5,46 Então é isso pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal caso não seja inscrito, e até a próxima!